Pronto, estamos ao vivo. A Associação Brasileira dos Criminalistas, por sua Comissão Estadual dos Acadêmicos de Direito e Estágio Profissional, professor Oswaldo Serrão, anuncia a abertura do segundo painel do primeiro Congresso dos Crimes contra a Ordem Econômica, Estratégias para Enfrentar a Investigação e o Processo Criminal. Com a palavra, o presidente da CADEP, senhor Luiz Eduardo Filizola Durson. Boa noite a todos. É uma alegria estar nesse segundo dia, nesse segundo painel de eventos, o primeiro Congresso de Crimes contra a Ordem Econômica, realizado pela CADEP São Paulo. A CADEP, que é a Comissão do Acadêmico de Direito e Estágio Profissional da AbraCrim, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Muito bem presidida aqui no Estado de São Paulo pelo doutor Antônio Belermino Júnior. Hoje, neste segundo dia de evento, nós teremos grandes nomes do direito penal. É uma alegria e uma satisfação tê-los aqui, a doutora Mariana Lopes, a doutora Adriana Durso, a doutora Letícia de Melo, o doutor Joelson Dias, o doutor Pablo, a doutora Cristiane e, por fim, a doutora Marília. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra ao doutor Pedro Guilherme para iniciarmos o evento. Agradeço enormemente ao doutor Luiz por me passar a palavra. E, primeiro, eu vou me apresentar. Eu sou o Pedro, eu sou atualmente advogado criminalista e estou ocupando o cargo de diretor-geral dos comitês da ACADEP São Paulo. A minha função, basicamente, é coordenar algum desses eventos e prestar auxílio ao nosso tão nobre presidente, o qual, desde já, deixo meus cumprimentos. Luiz, sem você, nós não estaríamos aqui. Nós não conseguiríamos realizar esse evento. Foi com sua mão e com seus ensinamentos que hoje nós nos reunimos e fizemos esse novo evento. Estamos gratos a você e, principalmente, pela sua gestão. Feitas as colocações, gostaria de agradecê-los aos palestrantes. Tiraram um tempinho do seu dia para vir falar conosco. Nós, que somos ainda aprendizes, que estamos iniciando a nossa carreira. Será muito bom ouvi-los e saber e apreciar tudo o que dizem e que possuem de experiência. Gostaria, ainda, de parabenizar, de modo bem específico, aos nossos organizadores. O doutor Eduardo e a doutora Daniele, as quais foram responsáveis pela organização desse evento em específico. Sem vocês, nós também não estaremos aqui. Vocês foram atrás, correram atrás de todos os palestrantes e desenvolveram essa infraestrutura. E, principalmente, me convidaram para estar fazendo hoje essa abertura. Sou muito grato a vocês. E a sua passagem nesse cargo que estão ocupando atualmente vai ser uma marca na história de nossa comissão. Vocês estão de parabéns. Por fim, embora o nosso presidente já tenha apresentado a nossa cadeia de São Paulo, eu gostaria de fazer menção ao nosso evento, a EBAC. Para quem não sabe, a Abracrim, todos os anos, faz um evento em que reúne grandes criminalistas. E, esse ano, o evento vai acontecer em Brasília, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Doutor Pedro? Perdão, tinha caído aqui. Imagina. Bom, eu estava dizendo a respeito do EBAC. O EBAC vai acontecer dia 14, 15 e 16 de junho, em Brasília. Então, todos estão convidados. Estudante tem desconto. Estagiário também. E advogado tem algumas opções ali. Então, comprem. Não deixem de participar, porque é uma oportunidade exclusiva da Abracrim. Agora, com muita satisfação, terei a oportunidade de apresentar a primeira palestrante, a doutora Adriana Filizola Durso, que é advogada, criminalista e professora. Mestre em Direito Penal pela Universidade de Salamanca. Presidente da Abracrim Mulher, em São Paulo. Secretária-geral da Comissão da Mulher Advogada, do OB São Paulo. Passo a palavra a você, doutora. Boa noite a todos e todas que nos acompanham neste segundo dia do primeiro Congresso de Crimes contra a Ordem Econômica da Abracrim. E, para mim, é uma grande alegria, é uma grande honra estar aqui. Já adianto que não serei palestrante, farei simplesmente uma breve fala aqui para saudar a todos. Mas, primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente nacional da Abracrim, que vem fazendo um trabalho belíssimo na sua gestão, doutor Schoener, asfora. Cumprimentar também o nosso presidente estadual no estado de São Paulo, da Abracrim, o doutor Antônio Belarmino. Fui convidada para fazer essa fala enquanto presidente da Abracrim Mulher, São Paulo. E, neste momento, gostaria de saudar a todos os presentes, iniciando com a doutora Mariana Lopes, minha grande amiga, minha colega criminalista, advogada combativa de Curitiba, carioca, mas que mora em Curitiba, e que eu tanto admiro e tanto respeito. Também gostaria de saudar o doutor Pablo Alflen, que é também um grande amigo. Olha a doutora Mariana aí chegando. Que alegria tê-la conosco, Mário. Também gostaria de saudar o doutor Pablo Alflen, que é também um grande amigo, um profissional exemplar, um grande professor com P maiúsculo, estudioso da área do direito penal, e que tem obras relevantíssimas, com temas muito destacados na nossa área. Recomendo aí a leitura dos livros do doutor Pablo, que tenho certeza que farão diferença na carreira de vocês, não só na vida acadêmica, mas também na vida profissional. Cumprimento também a doutora Letícia de Melo, essa mulher advogada também, combativa, guerreira, estudiosa da área penal, que vai falar de um tema que, como eu não sou palestrante, eu vim falar, fazer algumas provocações, simplesmente. E ao fazer essas provocações, eu vi pelo tema de sua palestra, doutora Letícia, que eu acredito que a senhora vai responder muitas das minhas dúvidas. Estou ansiosa aqui para ouvi-la. Também gostaria de cumprimentar o doutor Joelson Dias, nosso palestrante de hoje, também abordará um tema interessante. Tenho certeza que todos os palestrantes, cada um dentro do seu tema, vai falar aí um pouquinho sobre os crimes contra a ordem econômica. Doutora Cristiane Painhoff, também a Saúdo, desejando que seja muito produtiva a sua palestra, e dizendo da minha admiração. Também a minha amiga doutora Maria Brambila, grande liderança feminina da advocacia criminal, combativa, guerreira, sempre à frente das questões que envolvem principalmente a mulher advogada criminalista, e por isso, saúdo também a doutora Maria Brambila. Deixei por último os acadêmicos de direito. Por último, mas não porque estão por último, que são menos importantes. são os responsáveis pela realização do presente congresso. Então, gostaria de saudar neste momento o meu irmão, o Luiz Eduardo Durso, presidente da Cadete São Paulo. Gostaria de saudar o doutor Luiz Eduardo Belarmino, Daniela e Treider, que foram os organizadores deste congresso, sem o trabalho de vocês, porque uma coisa é idealizar. Eu tive a ideia e vou fazer um congresso dele, precisa de alguém para fazer uma massa. e vocês foram aí os responsáveis por colocar a mão na massa. E, por último, para voltar aí a palavra, doutor Pedro Guilherme, que é diretor dos comitês das cadetes de São Paulo, que também vem realizando um excelente trabalho. O que dizer nessa minha fala? O que falar em relação ao primeiro congresso de crimes contra a ordem econômica da Bracrim? Primeiro de tudo que eu quero falar é que eu espero, de coração, que seja, que essa iniciativa se repita por muitos e muitos e muitos anos. Que este primeiro seja apenas o primeiro congresso de crimes contra a ordem econômica. que isso possa se repetir a fim de trazer tudo o que é tão necessário para a prática da advocacia criminal e também para os estudos dos acadêmicos de direito. Tudo que é o conhecimento que é promovido e é a troca que é realizada nesses eventos, ela é fundamental para a formação de cada um de nós. E não só, vou lhes dizer, viu, não só o conteúdo teórico da matéria de crimes contra a ordem econômica, porque eu tenho certeza que cada palestrante aqui presente, cada doutor, como a doutora Mariana, que vai fazer uma fala, que vai fazer sua saudação, também tem algo para dizer que com certeza fará diferença. Às vezes até um insight aí na vida de cada um de vocês. e que isso seja uma realidade, uma constante deste congresso. Gostaria de parabenizar os responsáveis pelo evento, ressaltando da importância que é a iniciativa que vem dos acadêmicos de direito, que poderiam estar no bar simplesmente tomando cerveja, jogando truco. Mas não, estão aqui realizando este congresso maravilhoso e compartilhando conhecimento, estudando, fazendo tudo o necessário para a sua formação. Tenham certeza, vocês aí que organizaram este congresso, Luiz Eduardo, Luiz Eduardo, Daniel e Pedro, todos os outros membros da CADEP que estão nos acompanhando, você aí, acadêmico de direito, que está assistindo este congresso, e você, profissional do direito, advogado, advogada, juiz, promotor, promotora, juíza, qualquer delegado, delegada, qualquer que seja a sua profissão, que está aqui neste momento, às 7h20 de uma tarde aqui, digamos assim, de terça-feira, acompanhando online este congresso, faminto pelos conhecimentos que serão compartilhados pelos nossos palestrantes, eu tenho certeza que vocês já são seres humanos diferenciados no universo e também serão profissionais diferenciados na carreira de vocês, tenho certeza disso. Eu não vou estender a minha fala, não quero mais falar muito, não sou uma palestrante, como já esclareci, portanto, vim fazer apenas pequenas provocações. Quando a gente fala de direito penal econômico, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de maneira bem simples, porque eu tenho certeza que tudo isso vai ser aprofundado pelas nossas palestrantes, numa intervenção jurídico-penal nas relações econômicas. E aí, essa intervenção do direito penal na área econômica, ela vem sendo, ao longo dos últimos anos, cada vez maior. E eu lhes pergunto, diante disso, será, aqui é uma reflexão que vocês devem fazer, que essa proteção da ordem econômica pelo direito penal, ela se faz assim tão necessária? Fica aí o questionamento aos nossos palestrantes. Será que ela é tão necessária, assim, para justificar o justpuniente estatal pela mão mais forte do Estado, que é o direito penal? Existe essa necessidade latente da intervenção estatal do direito penal, principalmente, através do direito penal, nessa seara econômica? Fica aí o questionamento. E, nesse sentido, a doutora Letícia provavelmente vai abordar esse ponto e falar da legitimidade. Eu, particularmente, vejo uma ilegitimidade dos delitos penais econômicos em alguns pontos, principalmente ao não respeitar a intervenção mínima, ao não respeitar o princípio de que o direito penal deve ser a última rácio, a última motivação, a última alternativa do Estado numa intervenção em determinado assunto, e que, neste caso, eu não vejo o direito penal sendo utilizado como última rácio, e sim como prima rácio. É uma iniciativa que tudo se utiliza o direito penal, e na seara econômica também. Ao fim, por vezes, por exemplo, nos delitos tributários, nós vemos até o direito penal sendo utilizado enquanto, digamos, uma situação para forçar o contribuinte a pagar o imposto, a recolher o imposto. Até, podemos dizer, uma coação que faz com que o contribuinte paga o imposto. Eu, em relação aos delitos tributários, aí que eu não vejo mesmo uma legitimidade do direito penal, até por conta da extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo. Lhes pergunto, o bem jurídico estaria restituído com o pagamento do tributo, e, portanto, justificaria a extinção da punibilidade? Isso me incomoda um pouco. São pequenas provocações que jogo, que lanço aqui, neste momento, para os nossos palestrantes, que, sim, estão gabaritados. Eu não sou gabaritada, estou aqui só para provocar mesmo. e lanço aqui essas provocações para que sejam respondidas ao longo deste congresso. Então, desejo a todos um belíssimo trabalho, aos palestrantes, uma excelente palestra, e que nós possamos aprender muito, principalmente, com este congresso. E que, novamente, reitero que ele seja o primeiro de muitos e muitos e muitos. E quero estar em todos. podem me convidar, por favor, para palestrar, para fazer fala, para sorrir, para qualquer coisa, servir cafezinhos. Eu estou à disposição, mas eu quero estar em todos. Eu quero estar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no vigésimo. Até velhinha lá, eu quero estar nos congressos da CADEP de Crimes contra a Ordem Econômica. Sucesso para vocês e um grande beijo a todos. Bom trabalho. Bons estudos. Tchau, tchau. Agradeço à doutora Adriana pelas palavras, mas sinto-me dizer, a senhora é mais do que uma convidada, não só pelas palavras, mas pela presença. O mês passado foi o mês das mulheres, então é muito bom ter vossa presença aqui, que demonstra que a CADEP e a CADEP e a Bracrim não só atuam na área criminal, como promovem a igualdade entre gêneros. A senhora é um exemplo disso, pode ter certeza. Nós iremos chamar, esse será o primeiro de muito, uma parceria que será eterna. Agora, passo a palavra para a doutora Mariana Lopes. Ela, que é mãe da Maria Carolina Manuela, advogada criminalista, graduada em direito pela Universidade Veiga de Almeida, especialista em direito penal e processo penal, mestre em direitos humanos e políticas públicas da PUC Paraná, doutorando em direito da PUC Paraná, membro da ABMCJ Paraná e ouvidora nacional da ABMCJ, ouvidora nacional suplente da Bracrim, assessora de assuntos institucionais da ABRACRI Mulher Nacional, assessora técnica de políticas públicas e afirmativas da Secretaria Estadual da Cultura do Governo do Estado do Paraná, professora e escritora. Com ela, a palavra. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu quero saudar a todos vocês, primeiro, na pessoa do doutor Eduardo Belarmino, que foi quem me fez o convite, e eu fiz questão de pedir para que ele colocasse a minha fala inicial que eu sou mãe da Maria Carolina e da Manuela, porque hoje a Maria Carolina faz 18 anos. Então, essa carinha de jovem aqui tem uma filha de 18 anos e uma de 14, que é a Manuela, que estava aqui agora me ajudando no outro computador. E saudar todas as mulheres presentes na pessoa da minha queridíssima amiga Adriana Durso. Queridíssima, 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 nossa amizade é uma amizade de longa data, a gente se vê pouco, mas é muito intenso. Tive com seu irmão agora há poucos dias, mais ou menos um mês, num evento quase que familiar, mas você não veio, falei com seu pai, aí seu pai me contou o que está acontecendo. Então, eu fiquei triste não ter te encontrado nesse dia, estava super animada da gente se encontrar. Então, nós somos uma família mesmo, eu digo como, vou reforçar aqui o que a Adri falou, a AbraCrim me convide para qualquer coisa, inclusive para servir cafezinho, porque eu sou dessa família, eu faço parte da família AbraCrim e tenho muito orgulho disso, muito orgulho mesmo. Então, eu quero saudar a todos e a todos vocês, principalmente os acadêmicos que organizaram esse evento sobre ordem, crimes contra ordem econômica, dizer para vocês o quanto é importante a gente manter a AbraCrim, nós, vocês mais jovens, eu e a Adri não estão mais jovens como vocês, mas vocês mais jovens, que vocês carreguem, sim, esse ânimo, essa ideia de criar, de pensar o novo. Nós um pouquinho lá atrás também quando pensamos em mulheres na advocacia criminal, isso foi disruptivo e inovador e a gente está falando aí de oito anos atrás quando nós conhecíamos pouquíssimas mulheres que atuavam na área criminal. Imagina eu, uma carioca que mora em Curitiba ser advogada criminalista, eu devo tudo ao direito criminal, devo muito do direito criminal à AbraCrim, ao doutor Elias Matarassade e eu digo sempre isso, então, para tudo que é AbraCrim me convidar, hoje é essa da minha filha e eu estou aqui com vocês, porque o direito criminal ele me deu tudo que eu tenho, deu a educação para minhas filhas, mudou a minha vida, então, acho que é muito importante eu começar essa minha fala falando para vocês, acadêmicos, que estão ouvindo, a educação é o mundo do mundo e para quem não acredita que o direito criminal pode mudar o mundo e mudar a vida das pessoas, nós que estamos aqui hoje acreditamos isso e vivemos isso todos os dias, a cada dia que a gente consegue uma liberdade, que a gente consegue uma absolvição e que a gente consegue qualquer brechinha e qualquer nova ideia que vem na nossa cabeça depois de ler 500 mil páginas e voltar de novo e achar uma brecha ali para poder combater mais uma vez a esse Estado que... E aí o Estado, eu não estou falando só do Estado brasileiro, estou falando desse Estado, desse mundo onde a gente vive, onde punir é muito mais fácil do que recuperar, do que investigar, do que fazer o trabalho de uma investigação correta. Então, eu acho que é muito, eu entendo que é muito importante a gente falar sobre esse tema, eu aqui do meu lugar dos direitos humanos, falar de crimes contra a ordem econômica, porque nós vemos tantas famílias, e aí eu falo em nome das mulheres, tantas mulheres que acabam sofrendo duras penas e aí a gente precisa falar sobre crime de violência de gênero, mulheres que nem sabiam que tinham empresa, mulheres que nem sabiam que faziam parte, que assinavam documentos em branco para os seus companheiros, filhos que assinavam para os seus pais, e daí outras coisas mais que nós já conhecemos, que infelizmente nós conhecemos, é importante a gente falar desse lugar também, desse lugar dessas pessoas que sofrem duras penas, duras acusações, sem nem, sem ter conhecimento, e aí quando o direito penal diz que o desconhecimento não liberta, não livra ninguém do cometimento de um crime, estamos aqui nós, advogadas e advogados, para trazer sim embasamento teórico e demonstrar dentro das provas do processo que sim, isso acontece e acontece muito, a gente pode contar nem nos cinco, nos dez dedos das mãos que temos quantas pessoas nós conhecemos como clientes, como amigos, como vizinhos que já sofreram isso, quantos de nós moramos em condomínio fechado e vemos aí no alvorecer as polícias entrando na casa dos nossos vizinhos e vendo mulheres, filhos sendo presos, levados pela Polícia Federal, inclusive, e passam toda aquela situação vexatória e depois quando passam 24 horas eles voltam para casa, só que aí eles voltam para casa com aquela pecha de que um dia foram presos. Então, é bom a gente lembrar desse lugar do direito penal econômico, dos direitos humanos dessas pessoas que são incriminadas por crimes contra a ordem econômica. Então, a minha fala aqui é uma fala, assim como a da Adri, de provocação, da gente trazer esse olhar desses nossos clientes. Nós somos a advocacia, a advocacia combativa. Então, cabe a cada uma, a cada um de nós encontrar caminhos para que os crimes contra a ordem econômica sejam tratados de maneira digna e não simplesmente por mero justiçamento. Eu costumo dizer e falo isso muitas vezes que as pessoas não têm mais procurado justiça, elas têm procurado vingança. E quando nós, operadoras e operadores do direito, pensamos em justiça, nós precisamos abolir a palavra vingança das nossas vidas, da vida dos nossos clientes e levar a palavra justiça para os nossos colegas da promotoria, para os nossos colegas juízas, juízes, desembargadores, ministros e ministras e trazer essa diversidade de pensamento e colocar isso como jurisprudência. Eu tenho lido bastante, tenho estudado o protocolo de julgamento sobre perspectiva de gênero não só no Brasil como na América Latina e é impressionante como os protocolos de julgamento de gênero são completamente diferentes dentro de uma América Latina que é muito parecida, países jovens, democracias jovens, outras falidas e como aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma preocupação enorme com a violência doméstica, familiar, violência de gênero. Existem países em que o protocolo se preocupa muito mais em tratar o empoderamento financeiro da mulher. então tudo a América Latina está passando um momento que a Europa passou há anos atrás, nós sabemos o que foi aquela operação da Itália que foi copiada como fake aqui no Brasil e a gente sabe muito bem como aquilo tudo terminou, né? Terminou com aquelas pessoas que passaram meses, anos na cadeia e que depois elas não foram condenadas e elas voltaram para suas casas mas perderam anos de vida com a sua família, com seus filhos. Então é pensar em tudo isso e a gente tem muito esse costume, esse costume de brasileiro e aí eu me coloco a minha culpa adoro a Europa, gosto muito, eu sei que a Ásia também adora, tem especialização algumas, né? Na Espanha, a gente gosta muito de ir para a Europa, mas nós precisamos sim pensar no nosso direito latino, latino-americano, porque nós já vimos que o direito, o exemplo que a gente tem do direito penal europeu do nosso, do velho mundo que embora nós tenhamos muito a respeitar, temos muito que aprender esse direito meramente punitivista, ele não trouxe bons exemplos para eles, eles trouxeram exatamente, é como se hoje nós olhássemos para o Brasil e olhássemos para a Europa de 10 anos atrás, e se a gente olhar para a Europa de hoje, nós, se não tomarmos cuidado, vamos ver o Brasil vivendo o que nós estamos vendo acontecer na França, a extrema-direita cada vez mais extrema, a gente vendo as pessoas na rua brigando por dois anos de previdência, para não pagar a previdência, quando no Brasil essa discussão passou com cinco anos e a gente está vendo as populações envelhecendo, as pessoas cada vez menos tendo filho, tudo isso impacta no direito penal, parece que eu estou falando de coisas assim, afastadas, mas é tudo uma coisa só, é tudo isso impacta no direito penal, porque a justiça agora quer muito mais receber impostos, quer muito mais criminalizar o não pagador de impostos, por quê? Porque nós não temos mais a força de trabalho que nós tínhamos antes, porque a minha mãe é irmã de cinco irmãos e eu só tenho um irmão por par de pai, a minha mãe não me deu nenhum irmão, então vejam, se for só falar da minha família, o Estado está perdendo cinco contribuintes, então é muita coisa, então a gente precisa falar sobre ordem econômica, sobre essa perspectiva, então eu quero deixar essa provocação aqui para todos e para todas vocês, desejar um profícuo evento, dizer que a gente trazer que esse primeiro encontro que é online, que a gente possa fazer presencial para a gente se encontrar, que a gente faça mesa agora no aniversário da Abracrim, que a gente faça uma mesa sobre isso, acho que é muito importante que vocês jovens tragam esse tema, que a gente traga aí a grande escola do direito penal econômico para falar, porque essas pessoas foram pessoas que tiraram muitas pessoas da cadeia de penas injustas, nós tivemos o último, o último dos últimos saiu ao governador do Rio de Janeiro há uns dois meses atrás, então nós vemos muito bem que as coisas não são bem assim, e aí eu não estou aqui fazendo apologia a crime, o que é crime precisa ser julgado, agora tem que ser julgado na medida da lei, na medida em que a pena se impõe, não há mais, não para justificar, não que o valor a ser pago dessas multas vultuosas sejam para resolver problemas que o Estado não resolveu há milênios, essas pessoas não vão resolver isso, essas pessoas na cadeia não vão resolver isso, essas pessoas não vão conseguir pagar por essa história, nós precisamos mudar e só a política pública pode fazer isso, então pensar direito penal econômico, crime contra a ordem econômica da perspectiva da política pública é muito importante, porque é a política pública que vai começar a modificar esse olhar de quem ganha, e também olhar por duas vertentes, aquela pessoa que tem a renda, que tem um valor para investir, e ela investe em 100 empregos, e aquela pessoa que tem o mesmo valor e ela só investe na bolsa de valores, essa pessoa realmente, a gente precisa trocar, quanto vale esse dinheiro, quanto vale isso, então nós não podemos punir e cobrar impostos das pessoas da mesma forma de alguém que na sua casa só fica no computador, e aí nada contra, isso é só uma avaliação, uma pessoa que fica no computador ali olhando a bolsa de valores e aquela outra pessoa que acorda 6 horas da manhã e dorme só 1 hora da manhã tem 100 funcionários, 6 horas sofre acidente, a empresa pega fogo, e não sei o que acontece, a gente não pode tratar essa pessoa só porque ela tem o mesmo 100 mil reais que a outra, então tudo isso faz parte de política pública, então eu quero trazer essas provocações para que vocês também falem um pouco de políticas públicas, falem um pouco sobre esses crimes que recaem sobre pessoas que talvez, eu vou dizer talvez, como eu falo muito que na academia, quando a gente não tem certeza a gente diz talvez, então essa é uma dúvida, se essas pessoas estão sendo tributadas exorbitantemente, então nós precisamos falar sobre isso, sobre a política pública de tributação, para depois a gente poder falar sobre penalizar o não pagador, então é isso que eu tinha para falar para vocês, muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês, peço desculpas por não ficar mais, mas hoje é aniversário da minha filha, eu falei para o Eduardo que eu ia entrar para dar um oi, mas que eu não ia poder ficar até o final, mas eu quero deixar um abraço para vocês e deixar mais uma vez muitos parabéns por esse evento, muito obrigada, boa noite. Doutora Mariana, muito obrigado primeiramente para aceitar o convite, principalmente que é aniversário da sua filha hoje, nós da CADEP, da Bracrim, desejamos felicidades e muita saúde para ela que está completando agora seus 18 anos e gostaria de novamente lhe agradecer por ter reservado um pouquinho desse dia tão especial para você e para ela e dar essa palavra para a gente. Em seguida, eu já vou passar a palavra para a doutora Letícia, porque ela está, ela tem um compromisso agora e eu não quero esgotar mais do seu tempo. A doutora Letícia de Mello, ela é advogada, bacharela em Direito pela Universidade do Vale dos Rios dos Sinos, com período acadêmico na Faculdade de Direito na Universidade de Coimbra, especialista em Direito e Processo Penal pela Fundação Escola Superior do Ministério Público. Doutora, a palavra agora é toda sua, não vou mais pegar nenhum minutinho do seu tempo. Olá, boa noite, me escutam? Sim. Perfeitamente. Então, boa noite a todos. Gostaria de iniciar agradecendo pelo convite para participar desse primeiro congresso de Direito Penal Econômico. Quero agradecer ao doutor Antônio Belarimino, que eu acredito que não está aqui conosco, correto? Mas é meu amigo de longa data, atuamos em alguns processos juntos, escrevemos um artigo recentemente, e quero também agradecer ao doutor Luiz Eduardo Belarimino, não quero fazer confusão com o outro Luiz Eduardo. Pessoal, quero pontuar com vocês que a minha fala, ela vai um pouco ao desencontro, talvez do que seja realmente a proposta do congresso, que é trazer uma vivência mais prática da advocacia. O meu contributo é totalmente acadêmico. Eu, inclusive, quero agradecer muito as considerações da doutora Adriana Durso e tentar, no que for possível, elucidar um pouco das inquietações acadêmicas dela. e, primeiramente, eu gostaria de falar, primeiro, vou pedir desculpa também, porque eu estou muito atrasada para um compromisso, então a minha fala vai acabar sendo um pouco breve, mas eu vou deixar o meu material disponível para quem tiver interesse. Pode, inclusive, me solicitar por e-mail. Eu quero pontuar, primeiro, a importância de a gente trazer a questão do direito penal econômico para uma discussão acadêmica, porque eu tenho lido muitas coisas e eu tenho percebido que alguns autores trabalham com argumentos muito rasos. Isso, às vezes, causa um problema na prática porque a gente acaba incorporando alguns discursos que ficam um pouco ilógicos. A minha pesquisa, ela visa justamente trazer um pouco de luz às inquietações que a doutora Adriana Durso levantou a dizer. É legítima a punibilidade nessa área da ordem fiscal, que é o meu tema de pesquisa. Eu trabalho com direito penal tributário, incerto, dentro do gênero do direito penal econômico, mas especificamente a respeito disso, eu quero começar, vou deixar o resumo aqui, se vocês quiserem ler, enquanto eu vou abordando. Não vou usar os slides, os slides são para vocês. Esse é o objeto do meu estudo e justamente a partir das minhas leituras e a partir das minhas pesquisas, eu identifiquei um problema na doutrina que é justamente o problema da legitimidade do direito penal tributário, ou seja, existe um bem jurídico legítimo protegido pelo direito penal tributário e aí a grande maioria dos autores que trabalham nesse assunto, eles dizem que não e apontam que existe a instrumentalização do direito penal tributário com uma finalidade meramente arrecadatória. Isso faz parte, essas discussões elas estão inseridas em dois polos extremos, que são a corrente patrimonialista e a corrente funcionalista. A corrente patrimonialista basicamente vai dizer que a assunção do direito penal tributário é meramente arrecadatória, que nós não teríamos um bem jurídico legítimo tutelado, ao passo que a corrente funcionalista defende e aí a gente entra numa área imensa de discussões de qual seria o bem jurídico, não há consenso nem entre os autores da própria corrente funcionalista ou dentro da corrente existe uma corrente que é dita mista, não existe um consenso de qual é o bem jurídico protegido e isso acaba causando esse ponto de tensão no direito penal tributário e acaba trazendo a Lume esse tipo de dúvidas de é legítima ou não é legítima a punibilidade na seara fiscal. Eu não quero deixar nenhuma resposta concreta inclusive porque eu estou ao longo da minha pesquisa eu não tenho uma resposta ipsis literis como eu acho que alguns de vocês gostariam de ouvir eu acho que essa resposta ela ainda vai demorar alguns anos para ter respondida mas o que eu acho e o que eu defendo é que nós temos que ter rigor acadêmico rigor acadêmico para quê? Para pegar todos os discursos que são dissidentes e desses discursos conseguir extrair um fundamento racional para as nossas inquietações. então esse aqui é o meu problema de pesquisa identificados podem dar uma lida o que eu identifico a partir da discussão que existe nessa área do direito penal tributário é que o problema todo ele não está inserido dentro da dogmática penal dentro do bem jurídico eu acho que pouca gente aqui que conhece a fundo o tema vai negar a existência de um direito de um bem jurídico tutelado eu particularmente sou adepta corrente funcionalista e eu acredito que existe sim um bem jurídico tutelado e isso é para mim é indegável o que eu proponho então é um deslocamento do problema da dogmática penal e da legitimidade ou não do bem jurídico para as políticas criminais que são adotadas no Brasil porque veja bem um dos principais discursos da corrente patrimonialista hoje é justamente a questão que a doutora Adriana Durso levantou ah mas se eu pago o tributo eu não vou ser punido esse problema não é da teoria do crime esse problema é muito afeto às políticas criminais que são adotadas pelo Brasil eu pesquisei eu li a exposição de motivos da lei 8.137 de 90 os debates legislativos que fazem parte da minha pesquisa e justamente o que se buscou com a lei 8.8137 foi o maior rigorismo do direito penal tributário no ideal no ideário do que já vinha acontecendo em outros países europeus inclusive como foi mencionado pela palestrante anterior que trouxe essa ideia de direito comparado então assim a gente tem já teve discussões inclusive tem um autor português que eu gosto que eu tenho que foi uma indicação do professor Douglas Fisher eu estou lendo que é o casal que ele vai falar sobre a questão do dever fundamental de pagar impostos e de como isso se reflete na seara penal mas enfim então deslocando esse problema que a gente tem hoje que é o meu problema de pesquisa para para a seara da política criminal a gente vai ter sim que a eleição dessa política criminal que hoje se apresenta como uma hipótese de extinção da punibilidade pelo pagamento de tributo a qualquer tempo ela acaba mitigando o âmbito de proteção do bem jurídico e traz essa ideia de legitimidade ou mesmo essa crise de legitimidade do direito penal tributário isso é uma questão muito sui generis do Brasil eu tenho um autor que inclusive eu uso bastante no meu trabalho e que fez uma pesquisa o nome dele é Flávio Vilela Campos o Flávio Vilela Campos ele fez aqui eu trouxe também um pequeno slide um pouquinho sobre o trabalho dele o Flávio o Flávio Vilela Campos ele fez uma pesquisa com 38 países da Europa e da Europa da Ásia e da América do Norte só o Brasil adota essa política sem critérios racionais de extinção da punibilidade a qualquer tempo ao contrário então do que fundamenta-se a partir da corrente patrimonialista isso não isso não tem uma não tem um contributo para fomentar a arrecadação pelo contrário esse autor ele traz dados de que isso estimula a evasão fiscal e causa e não só estimula a evasão fiscal como causa um desequilíbrio e uma afronta o princípio da isonomia porque acaba criando um privilégio para quem tem condições de fazer o pagamento do tributo evadido e quem não tem bom quem não tem a gente já sabe o que acontece nós nós que somos advogados que atuamos nós sabemos que quem não tem condições de fazer um de aderir a um refis de quem não tem de quem não tem condições de pagar o tributo para extinguir a punibilidade vai ser processado e é isso então esse eu acho que é um ponto que merece muita análise e merece um rigor acadêmico não de nós falarmos ah é assim ou não é assim porque eu acho ou porque eu acho que a gente tem que parar para analisar e nós temos enquanto cidadãos um papel muito importante porque deslocado esse problema para a questão de política criminal nós cabe a nós cobrar dos legisladores que atuem de uma forma que atuem de uma forma condizente porque essa é essa é a minha opinião e e não é um um dado concreto eu tenho pesquisado tenho lido não estou dizendo que essa vai ser a minha opinião para sempre ou a minha conclusão para sempre mas eu acredito que a revisão dessas políticas criminais hoje e uma e um estudo um debate mais sério sobre o direito penal tributário pode elucidar muitas dessas questões que foram levantadas inicialmente pela doutora Adriane que acredito que também permeem as inquietudes de outras pessoas que se dedicam também a estudar o tema então a solução que eu proponho de forma provisória é justamente essa que a gente pegue na experiência na experiência externa na Europa e no meu trabalho eu vou trazer como parâmetro Portugal e Espanha que a gente trabalhe com critérios racionais dentro do direito penal tributário justamente para para que se resolva o problema que existe hoje que é a crise de legitimidade do direito penal tributário e aí é claro fica aberta a discussão se o direito penal tributário ofende ou não o princípio da ofensividade e se divide é ou não usado como prima 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 face ao invés de última rácio e gente essa é a minha contribuição mesmo e é isso a proposta é essa que a gente consiga debater dentro do campo das políticas criminais ou alternativamente que a gente assuma a necessidade de que se crie aí fica o convite para que as pessoas se debatem sobre o tema e se debrucem sobre o tema a criação de uma dogmática própria dos crimes penal tributários dos crimes econômicos na verdade que desloquem a fundamentação da legitimidade do bem jurídico para algum outro fundamento que eu também ainda não tenho uma resposta essa é a minha contribuição sei que foge do tema proposto central do congresso mas eu acho que esse tipo de discussão acadêmica é necessária justamente para fomentar o debate e conseguir trazer pontos de vista diferentes porque às vezes nós ficamos muito atrelados a um ponto de vista só e a gente incorpora um discurso e acaba esquecendo que existem outros argumentos mesmo que dissidentes que tem que ser ponderados também para chegar uma solução eu agradeço mais uma vez ao doutor Antônio Bellarmino agradeço aos dois Luiz Eduardo o doutor Luiz Eduardo Bellarmino e ao Luiz Eduardo Durso não vou fazer confusão também agradeço ao doutor Pedro Guilherme de Souza e aos demais palestrantes que não não tenho o nome de todos para agradecer e eu espero de coração ter contribuído de alguma forma e quero agradecer as inquietações trazidas pela doutora Adriana e deixo mais uma vez aqui se alguém quiser pegar o meu e-mail se alguém quiser pedir esse PPT eu estou à disposição gente eu tenho que sair porque eu tenho um compromisso mas foi um prazer enorme estar aqui com você e espero ter a oportunidade de vê-los novamente em breve doutor Bellarmino me permite só uma palavra claro presidente eu gostaria de primeiro agradecer a doutora Letícia sensacional a apresentação mas eu terei que corrigi-la em uma questão doutora esse congresso aqui não está em contramão ao que você vem apresentando aqui nós trouxemos exatamente diferentes perspectivas diferentes olhares para não só trazer um conteúdo para o acadêmico e ele memorizar aquilo trazer essa questão acadêmico estudo analítico mesmo da questão jurídica para ampliar sua mente ampliar os olhares até questão as funções ontem nós tivemos a delegada e diferentes visões nesse sentido então só queria fazer esse breve comentário e agradecer a doutora que foi excelente muito obrigado muito obrigado boa noite a todos agradeço a doutora Letícia pela pela bela palestra trouxe muitas informações que tenho certeza que serão de enorme relevância para todos nós agora eu passo a palavra ao doutor Joelson Dias ele é advogado ex-ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral mestre em Direito pela Universidade Harvard representante titular do Conselho Federal da OAP no Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência foi presidente da Comissão Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Conselho Federal da OAP membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político foi secretário do Conselho de Colégio e Ordem de Advogados do Marcos Ex-secretário da Comissão Nacional de Relações Internacionais do Conselho Federal da OAP também representou o Conselho Federal da OAP no Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e no Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência órgãos vinculados à então Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República foi procurador da Fazenda Nacional procurador da Câmara Legislativa do Distrito Federal e servidor concursado do Tribunal Superior Eleitoral passo a ele a palavra muito obrigado meu estimado amigo doutor Pedro Guilherme Ribeiro pela gentileza da apresentação por uma questão de acessibilidade das pessoas com deficiência visual cegos e cegas que nos acompanham devo dizer que eu sou Joelson Dias pele clara cabelos pretos uso óculos estou de barba com uma camisa lilás sem gravata um paletó escuro e ao fundo uma parede branca este é um importante recurso de acessibilidade para que as pessoas com deficiência dentro do possível possam também acompanhar com a mesma riqueza de detalhes de todos nós os nossos eventos e é muito importante que a nossa AbraCrim a CADEP dentro do possível adote também a contratação dos intérpretes das intérpretes de Libras para que esse importante conteúdo que fica disponível na internet depois possa ser também acessado pela comunidade surda feita essa necessária observação sobre os recursos de acessibilidade eu quero dizer da minha felicidade poder participar deste importante evento quero saudar todos os participantes usando das palavras da doutora Adriana Durso que também já passou pela nominata mostrando os nossos importantes participantes neste evento mas não poderia de saudar também o meu querido presidente Sherman as fora meu grande amigo Antônio Bellarmino Guilherme Bellarmino e claro a nossa presidente da AbraCrim Mulher Ana Paula Trento e também nossa secretária-geral da AbraCrim e claro saudar a CADEP São Paulo pela organização desse evento meu querido amigo Luiz Eduardo Bellarmino pelo convite que me foi formulado estão aí pessoas queridas doutora Daniela Trader doutora Mariana Lopes que também falou agora sobre os direitos humanos lembrando que os direitos políticos também são direitos humanos também são fundamentais e que com certeza perpassa todo esse nosso evento pela discussão sobre a criminalização da política e claro também dos políticos o tema que me foi gentilmente atribuído pela organização do evento diz com a competência da justiça eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos claro que não poderia ter tema mais atual ter tema mais importante quando lembramos que esse nosso congresso é justamente sobre os crimes contra a ordem econômica e aí é o momento mesmo de discutir os crimes de corrupção a lavagem de dinheiro a fraude os favorecimento ilícito a falsidade ideológica e claro até os novos crimes cibernéticos essa discussão se faz de fundamental importância porque é o que se tem no âmbito do direito eleitoral principalmente as discussões sobre o chamado caixa 2 a maneira como esses recursos são aplicados na campanha nas campanhas eleitorais o tipo de ilícito que resulta daí e toda uma discussão sobre a competência da justiça comum ou mesmo da justiça eleitoral diante do princípio da especialização para enfim a sua investigação nós temos que lembrar que claro tudo isso parte da própria constituição da república não poderia ser diferente o artigo 109 inciso 4 estipula a competência criminal da justiça eleitoral enfim para processar e julgar os crimes políticos mas também as infrações penais praticadas em detrimento dos bens dos serviços ou interesse da união de suas entidades autárquicas e empresas públicas e aqui vem o princípio da especialização excluídas as contravenções e restuvada a competência da justiça militar e da justiça eleitoral e aí é claro é no artigo 121 da constituição da república que veremos enfim uma atribuição a lei complementar dispor sobre a organização e a competência dos tribunais dos juízes de direito e das juntas eleitorais ou seja a constituição quis que o próprio legislador definisse em legislação complementar a competência da justiça eleitoral pois bem como eu dizia o artigo 109 inciso 4 é que afasta então no caso a competência da justiça comum federal ou estadual ante a conexão e estabelece portanto a competência da justiça eleitoral nós temos três justiças especializadas todos nós sabemos disso em razão da matéria militar a trabalhista a eleitoral e na verdade como bem lembra o ministro Alexandre de Moraes a justiça comum tem é a justiça remanescente ela tem a competência as atribuições remanescentes diante do que se estabelece ali para as justiças especializadas plural militar trabalhista e eleitoral então é nesse sentido diante do que eu disse antes do princípio da especialização previsto no artigo 109 inciso 4 da nossa constituição que teremos excluída a competência penal da justiça federal não somente em relação às contravenções mas também naquilo que for de competência da justiça militar e da justiça criminal ou seja o constituinte de 88 entendeu por bem confiar essa definição da competência geral enfim a competência penal da justiça eleitoral ao legislador é o que está no artigo 121 como eu dizia por lei complementar é que se disciplinará essa questão ou seja há uma cláusula de reserva legal absoluta no que diz respeito à competência da justiça eleitoral inclusive de natureza penal e dois artigos de fundamental importância é o artigo 35.2 do código eleitoral no sentido de que compete aos juízes eleitorais processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos ressalvar da competência originária ou do tribunal superior eleitoral ou então dos próprios tribunais regionais eleitorais naquilo que tem de competência originária na verdade essa discussão sobre a competência da justiça eleitoral surge quando o próprio judiciário afirmou a recepção pela constituição da república da república de 88 do nosso código eleitoral de 1965 a lei 4737 de 1965 como lei complementar naquilo que tange a organização judiciária e também a competência da justiça eleitoral então temos que voltar no tempo aí para lembrar que foi a recepção reconhecimento pelo supremo pela justiça da recepção da constituição a recepção pela nossa constituição como lei complementar do código eleitoral que depois vai permitir que se firme consolide a jurisprudência no sentido da competência da justiça eleitoral por força do princípio da especialização artigo 352 do código eleitoral no sentido como dizia que compete aos juízes eleitorais processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos isso também está no cpp no código processo penal no artigo 78 inciso 4 todos nós sabemos no sentido de que no concurso entre a jurisdição comum e a especial prevalecerá esta hoje nós temos uma importante resolução do tse disciplina nessa matéria que é a resolução 23.691 elencando ali uma série de crimes peculato concussão advocacia administrativa tráfico de influência corrupção ativa e passiva os crimes contra o sistema financeiro nacional lavagem ou ocultação de bens direitos e valores os crimes de organização criminosa de associação criminosa e até mesmo os praticados por milícias privadas como crimes que devem ser julgados e processados ali pela justiça eleitoral uma vez evidenciada a sua conexão a sua conexão com os crimes eleitorais então essa é uma importante fonte de referência como dizia a resolução 23.691 do tse principalmente depois do julgamento dos quartos do quarto agravo regimental no inquérito 4.435 da relatoria do ministro Marco Aurélio em agosto de 2019 eu enfatizei o quarto agravo regimental porque se discute tanto a questão dos recursos mas imagina nesse caso precisou chegar ao quarto agravo quarto recurso interno ali no âmbito do Supremo para que se pudesse então definir pacificar de uma vez por todas essa questão da competência da justiça eleitoral para julgar os crimes eleitorais quando existir então essa conexão bom o que importa é que mesmo antes dessas decisões a própria doutrina brasileira também já vinha nesse mesmo sentido de que a justiça eleitoral quando concorrente com a justiça comum tem essa prevalência podemos citar Câmara Leal Torinho Filho e foi assim que caminhou o entendimento dos tribunais até chegar a um julgado mais específico e importante da quinta turma do STJ mais especificamente o agravo regimental no recurso em habeas corpus 143.364 da Paraíba de 2021 exatamente nesse mesmo sentido de que compete a justiça eleitoral julgar os crimes comuns que sejam conexos com os crimes eleitorais e o que é muito importante enfatizar aqui é que cabe a justiça eleitoral a justiça especializada analisar inclusive a efetiva existência ou não de conexão então esse é um importante julgado do STJ porque significa uma mudança na jurisprudência do STJ depois como eu dizia do julgamento desse quarto agravo regimental no inquérito 4435 da relatoria do ministro Marco Aurélio que veio justamente nesse sentido de afirmar que compete a justiça eleitoral julgar os crimes comuns que sejam conexos com os crimes eleitorais enfim e que é a própria justiça eleitoral então que vai definir inclusive a existência dessa conexão a matéria adquiriu uma importância na jurisprudência mesmo na academia que muitas das vezes o ministério público não denunciava propriamente o acusado pela prática de um crime eleitoral não completava propriamente a narrativa na denúncia até se vislumbrar vislumbrar ali algum tipo de crime eleitoral mas esse foi o entendimento tem sido o entendimento dos nossos tribunais foi o entendimento do STJ nesse caso específico que vim de citar de que embora não sejam narrados crimes eleitorais na denúncia às vezes não se tem como negar a existência desses crimes e por isso uma vez constatada a existência de um contexto analisado o contexto não se pode extrair a competência da justiça especializada ou seja evitar ali o chamado forum shopping que seria o ministério público omitir por exemplo uma determinada narrativa não prosseguir com uma determinada investigação para justamente evitar que a justiça eleitoral tenha reconhecida a sua competência como se pudesse ele ministério decidir o juízo natural forçar com que o processo fosse processado e julgado pela justiça federal por exemplo enfim pela justiça comum então é nesse sentido que são várias as decisões já afirmando consolidando a jurisprudência nesse sentido de que da competência da justiça eleitoral claro sem prejuízo o magistrado eleitoral deliberar até pelo desmembramento podendo enviar a justiça federal é claro a parte que entender ali que não é de obrigatório julgamento conjunto mas o importante é que essa decisão é do juízo competente no caso o eleitoral um outro julgado importante o agravo regimental na ação penal 865 do ministro Herman Benjamin de novembro de 2018 justamente nesse sentido nesse caso que mencionei antes no agravo regimental no recurso em habeas corpus 143.364 o que efetivamente se verificou é que a competência da justiça a competência da justiça eleitoral para conhecer no contexto apresentado nos autos porque havia uma conexão do crime de caixa 2 do crime de caixa 2 tudo o que havia sido antes denunciado pelo ministério público e a conclusão natural do tribunal não poderia ser diferente é de considerar também foi de considerar também nulos todos os atos decisórios nos termos do artigo 567 do CPP é salvada a possibilidade de ratificação dos demais atos pelo próprio juízo competente ou seja a justiça eleitoral então é isso que na verdade vemos na maioria dos casos a hipótese de uso de dinheiro para fins ainda que para fins indefinidos mas que de alguma forma pelo contexto se possa extrair enfim o uso de um determinado numerário destinado às campanhas eleitorais é isso que tem permitido aos tribunais então mesmo quando não tem uma denúncia específica do crime eleitoral pelo ministério público firmar a competência da justiça eleitoral pelo princípio da especialização afinal todos nós sabemos esse crime o suposto crime do caixa 2 na verdade é o crime de falsidade ideológica prevista ali no artigo 350 do código eleitoral foi isso que se firmou que se consolidou na jurisprudência também que o chamado caixa 2 configura o crime de falsidade ideológica tipificado ali no artigo 350 do código eleitoral por isso é que se diz que a justiça eleitoral pelo princípio da especialização tem competência para julgar os crimes eleitorais enfim os comuns inclusive os comuns que forem conexos com esse crime eleitoral por exemplo e a jurisprudência como eu dizia tem reconhecido que mesmo que não sejam narrados esses crimes eleitorais na denúncia não há como afirmar a sua inexistência eles precisam ser julgados e processados pela justiça competente que é a justiça eleitoral enfim me pareceram que essas eram as considerações mais importantes a se fazer mais a título de provocação como qualquer outra coisa porque é um assunto absolutamente instigante já que estamos a lidar com os crimes contra a ordem econômica na perspectiva de se compreender melhor a razão de ser dessa consolidação jurisprudencial a partir enfim desse quarto agravo regimental no inquérito 44 35 como dizia da relatória do ministro Marco Aurélio em março de 2019 no sentido de que compete a justiça eleitoral julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns que lhe foram lhe forem conexos eu agradeço assim imensamente a gentileza do convite que foi formulado participar de tão importante evento eu também estou na mesma linha da doutora Adriana Durso quero muito continuar colaborando saudar aí os nossos acadêmicos da CADEP por essa importante iniciativa o que valoriza ainda mais a nossa Abracrim muito obrigado e uma boa noite boa noite obrigado professor pela palestra primeiramente eu fico muito feliz em você ter aceitado o convite e ter dado um pouquinho do seu tempo para a gente e eu gostaria de fazer um comentário quando o senhor fala do financiamento nos partidos políticos e legais o senhor fez o prefácio da obra do meu primo padrinho e sócio do escritório e presidente da Abracrim o doutor Antônio aparecido Belarmino Júnior e contribuiu com a obra dele para que fosse publicada então novamente por ele como ele não está aqui eu também agradeço e fico muito lisonjeado pela palestra do senhor isso só foi possível Luiz por conta da generosidade que sabemos todos do nosso querido amigo Antônio Belarmino Júnior muito obrigado ele agradece também por mais que ele esteja presente hoje que está com compromisso eu passo meus agradecimentos por ele agora vou chamar a doutora Cristiane que ela é mestre em direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul pesquisadora integrante da Secretaria Executiva do Núcleo de Estudos de Direito Penal e Processual Penal Contemporâneo possui graduação em ciências em ciências jurídicas e sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul com experiência na área do direito processual penal com ênfase em direitos e garantias individuais no processo penal e fundamental do processo penal contemporâneo atuando principalmente nos seguintes temas prisão antecipada presunção de inocência direito processual penal direito penal internacional direito penal econômico lavais de dinheiro e autora do livro lavais de dinheiro no direito penal brasileiro e alemão eu gostaria de doutora li sua obra acho excepcional e excelente usei para descrever uma parte de um artigo junto com o doutor Antônio que ainda não foi publicado mas eu gostaria de de agradecer pelo convite também agora eu vou passar as palavras Boa noite boa noite poxa fico muito feliz em saber disso doutor Eduardo muito obrigada aproveito também para dar boa noite a todos agradecer essa oportunidade de estar aqui nesse evento cumprimentar toda a banca os organizadores do evento da AbraCrim com todos os colegas palestrantes também todas as pessoas que nos acompanham e em especial também eu gostaria de deixar meus cumprimentos para o professor Pablo Alten não sei se ele já chegou mas o doutor Pablo ele foi meu orientador de mestrado eu tenho um imenso carinho uma imensa admiração por ele bom um pouco então do que eu vou trazer aqui para vocês hoje é o resultado da minha dissertação de mestrado que hoje é o livro que o doutor já comentou Lavagem de Dinheiro no Direito Penal Brasileiro e Alemão ele é comercializado pela editora CDS e que menciona mais profundamente questões relacionadas a lavagem de dinheiro tanto no nosso ordenamento quanto no ordenamento jurídico alemão como a minha fala hoje é lá um tanto breve e eu identifiquei que alguns palestrantes principalmente no dia de ontem já tinham tratado sobre o delito de lavagem de dinheiro como o professor Calegari eu vou utilizar o tempo então para focar um pouquinho mais nos aspectos com o intuito de comparar mesmo a nossa legislação com a legislação alemã que eu acho que pode trazer alguma contribuição pois bem aqui no Brasil então nós temos a lei de lavagem de dinheiro que foi promulgada em 98 a lei 9.613 e que em 2012 sofreu algumas alterações pela lei 12.683 essa lei dispõe sobre crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e ela dispõe no seu artigo 1º que ocultar ou dissimular a natureza origem localização disposição movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal tem uma pena de reclusão de 3 a 10 anos e multa e aí a lei vai seguindo ali no parágrafo 1º descrevendo que incorre na mesma pena quem procurar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes da infração penal os converte em ativos lícitos adquire, recebe troca, negocia dá ou recebe em garantia guarda tem depósito movimenta ou transfere importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros e segue o parágrafo 2º também vai falar que também incorre nessa pena quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de infração penal participa de grupo associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos na lei fala que a tentativa é punível enfim até não vou ler tudo aqui mas basicamente o parágrafo 1º é importante para a gente entender essa parte da lavagem da ocultação ou dissimulação de propriedades bens, direitos ou valores provenientes da infração penal mas enfim a gente tem acesso a essa lei só dá um Google então vou focar depois nos aspectos mais da lei alemã certo mas então temos uma lei em separado aqui no Brasil pode se considerar que nós temos um direito penal acessório nesse caso porque ele não está inserido dentro do código penal isso alguns juristas criticam dizendo que pode ser uma possibilidade de que se fragmente a legislação não se sistematize todas as condutas sujeitas ao direito penal enfim o direito alemão por sua vez ele tem no próprio código penal o Strato-Gesetzburg no seu parágrafo 261 as disposições sobre o delito de lavagem que são definidas na linha 1 só para vocês entenderem o parágrafo 261 seria como nosso artigo e a linha 1 seria como nosso parágrafo então está definido lá no código penal alemão no parágrafo 261 essas disposições sobre o delito de lavagem mas sua linha vai dizer que qualquer pessoa que tenha objeto proveniente de fato típico ilícito ocultar converter transferir ou movimentar objeto proveniente de fato típico ilícito no intuito de frustrar sua localização sua apreensão ou investigação sobre sua origem obtiver para si ou para ter ser objeto proveniente de fato típico ilícito sabendo da sua origem no momento da obtenção é punível com pena privativa de liberdade de até 5 anos ou com multa na sequência a lei alemã ela vai referir que não são aplicáveis essas penas em relação a um objeto que tenha sido obtido anteriormente por um terceiro né então ela demonstra ali que a boa fé interrompe a cadeia de contaminação da lavagem e ainda na parte final da linha a lei menciona expressamente a questão da relativa ao exercício da profissão da advocacia respondendo que aquilo que aceitar honorários por atividade prestada enquanto advogado criminalista só adiores a mente nos termos das frases 2 e 4 da linha 1 no momento do recebimento de tais honorários isso no momento desse recebimento possuía conhecimento segundo sobre a sua origem isso eu vou abordar um pouco também na sequência tá mas trata da questão dos honorários advocatícios né do advogado ser inserido na lei de lavagem a linha 2 do parágrafo 261 ela dispõe a respeito de mais uma conduta delitiva definindo que será punido na mesma forma quem ocultar ou dissimular fatos que possam ser relevantes para a localização apreensão ou para a investigação da origem de um objeto e juntas essas duas primeiras disposições elas constituem a base né as condutas delitivas básicas para responsabilidade penal para o lavagem no âmbito do direito jurídico alemão mas assim como a nossa lei que segue ali com enfim parágrafo primeiro segundo terceiro né essa lei ela vai seguir também falando ali nas linhas 3 a 10 tá então a linha 3 ela afirma que a tentativa da lavagem de dinheiro também é punível a linha 4 vai dizer que o alcance da punição em relação às pessoas obrigadas e aqui é muito interessante porque eles colocam alguns exemplos de pessoas que eles colocam na lei como pessoas obrigadas né são as instituições de crédito instituições de serviço financeiro sociedades financeiras companhias de seguro corretores de seguro sociedades de gestão de capital comerciantes de artes ou materiais preciosos instituições do setor imobiliário que precisam prestar pontas né das movimentações financeiras dos indivíduos enfim então essas pessoas que eles colocam como obrigadas na lei é que cometeram um fato previsto então na do delito de lavagem elas terão uma pena privativa de liberdade de no mínimo 3 meses e no máximo de 5 anos então faz essa diferenciação da pena para essas pessoas obrigadas a linha 5 ela vai dizer que em casos especialmente graves a pena de liberdade terá um maior alcance ela será de 6 meses a 10 anos o que seria um caso especialmente grave para a legislação alemã seria quando o autor do fato ele atua comercialmente ou quando ele é integrante de um bando que tenha se formado para a prática contínua da lavagem de dinheiro e essa atuação profissional ela seria como se tem atividades reiteradas a prática repetida de atos criminosos e nela se tem uma fonte permanente de rendimentos essa seria a atuação profissional para a lavagem no termo bando que eles referem ele é definido pela jurisprudência como a união de pelo menos 3 pessoas que firmam com a intenção de desenvolver atividades por certo período que envolvem o prometimento de um ou mais tipos de crimes isso sem que seja necessário a vontade de criar um bando para tal mas tem ali 3 pessoas reunidas para cometer os delitos já é considerado o bando acho que a gente pode por essa noção entender aqui de repente uma associação criminosa que até a nossa lei menciona associação criminosa eles mencionam esse bando enfim bom mas voltando para o parágrafo 2001 então do código penal alemão a linha 6 ela prevê uma redução da punição de até 2 anos em caso de lavagem de capitais em que um trator não reconhecer por negligência ou imperícia grave uma culpa grave que o objeto que ela está que está se tratando trata-se de um objeto ilícito isso quer dizer que nos casos em que o autor do crime ele tenha julgado mal a origem dos bens devido a uma particular indiferença ou negligência doceira como eles chamam acrescentando que isso não se aplica no advogado criminalista que tenha recebido honorários para o seu atividade porque aí tem a sua compreensão específica tá mas a lei BRAS essa questão da negligência ou interência grave que seria o nosso dolo eventual ele já coloca na própria lei que é punível tá se a pessoa enfim não quis ver que o objeto era de origem ilícita enfim é punido punido também com uma diminuição da pena na sequência a linha 7 ela vai ditar os limites legais e oportunidade da autolavagem excluindo da sanção quem pode ser condenado pelo delito antecedente dizendo que aquele que seja punido por parte participação no crime antecedente só será punido também por lavagem se puder em circulação o objeto e ao fazer isso dissimular sua origem deletiva e esse ponto é importante porque a lei brasileira ela não fala da autolavagem a gente não trata essa questão na lei mas ela é punível de acordo com o nosso entendimento jurisprudencial a linha 8 ela define a exclusão da punibilidade quando há uma comunicação voluntária às autoridades competentes enquanto o fato ainda não tiver sido descoberto ou nos casos de delação com resultados positivos enfim então se for relatado às autoridades enquanto enfim não tiver sido descoberto ainda pela autoridade policial pode-se ter a exclusão da punibilidade a linha 9 ela contém uma cláusula de correspondência que equipara parcialmente as infrações nacionais estrangeiras prefeito de perseguição penal das atividades de lavagem de dinheiro então ela refere que há também a mesma penalização por lavagem se o crime antecedente ele foi cometido no exterior claro que naquele lugar aquilo também tem que ser crime né e também que seja punível de acordo com os tratados da União Europeia mas eles acabam alargando o âmbito da infração penal quando dizem que mesmo que o crime for cometido no exterior ele vai ser punível também lá e por fim tem a linha 10 que finaliza a sessão com a permissão do confisco de objetos com os quais o crime esteja relacionado então enfim seria uma busca e apreensão né quanto às duas leis a gente vê que a legislação brasileira ela veio depois da legislação alemã e foi assim por uma certa pressão internacional para que se punisse esse tipo de crime né depois da convenção sobre drogas de Viena então aqui no Brasil veio entrar em vigor em 98 enquanto que a lei alemã ela já existia desde 92 e é por isso que o legislador brasileiro ele acabou se inspirando em leis já existentes né inclusive a lei alemã e isso pode ser visto na exposição de motivo da nossa lei que é o anteprojeto da lei que coloca claramente claramente a lei alemã como base para a nossa né talvez por isso quando a gente comparar as duas legislações e também a parte das decisões judiciais sobre o tema a gente vê uma certa evolução mais profunda dos debates no direito alemão que acabam também por resultar em próprias alterações legislativas né por exemplo a lei alemã ela já menciona no tema a questão do dolo eventual a questão dos honorários advocatícios né do advogado ser inserido na lei de lavagem enquanto que aqui no Brasil nós temos apenas a doutrina debatendo isso ou no caso do dolo eu tenho uma certa jurisprudência né mas muitos desses temas ainda não são aprofundados então falando especificamente do dolo aqui no Brasil nós não temos definido uma lei que se considere o dolo eventual no direito do lavagem de dinheiro mas a jurisprudência né tratou do tema na ação penal 470 do STF que era uma situação de casos complexos de esquema de compra de votos com contratação de empresas para lavagem de ativos e essa decisão referiu que a admissão do dolo eventual ela decombe de uma previsão genérica lá no artigo 18 inciso 1 do código penal que define que pratica crime doloso tanto quem age com consciência e vontade de realizar o tipo penal objetivo quanto aquele que assume o risco de produzir o resultado deletivo referindo que jamais foi preciso na nossa legislação né que se tenha lá de cada tipo penal essa exigência né descrito que vale o dolo eventual enfim além de que o direito comparado favorece o reconhecimento do dolo eventual a exemplo da doutrina da cegueira deliberada então a STF usando esses argumentos acaba por admitir o dolo eventual na lavagem e conclui então que se viabiliza com isso também uma resposta penal apropriada ao fenômeno de lavagem e o entendimento do direito brasileiro então é de considerar o dolo eventual para o delito de lavagem né mas não é uma questão que está na lei é a nossa jurisprudência que tem esse entendimento lá na Alemanha esse ponto ele também teve inicialmente o entendimento jurisprudencial né e lá eles referem eles não falam em dolo eventual mas eles falam em prudência grave negligência grosseira que seria quando a origem de um objeto de um delito a origem ilícita desse objeto ela seria óbvia a partir dos fatos né tem o caso os fatos seriam mais ou menos óbvios né que se trataria de um de bens enfim provenientes de ilícitos e o infrator mesmo assim ele age desconsiderando isso por uma particular indiferença por negligência grosseira né porque ele não quer ver né então a corte alemã ela decidiu nisso num caso em que um consultor financeiro ele agenciou transações financeiras normalmente suspeitas com dinheiro vindo em moeda diversa converteu para moeda alemã e distribuiu para várias tantas de pessoas diferentes né o dinheiro ele era proveniente de tráfico de drogas e segundo a corte isso era muito óbvio né o agente é que se usou não vê por assim dizer né por essa particular indiferença ou pela negligência grosseira como eles chamam na Alemanha então esse primeiro entendimento também foi jurisprudencial mas hoje já está inserido na lei uma alteração que foi feita em 2021 e outro ponto bastante interessante sobre o tema é a questão dos honorários maculados aceitos pelo advogado nós tivemos recentemente aqui no Brasil algumas discussões mais ataloradas sobre o tema depois que a Lava Jato colocou a questão do tema colocou essa questão em pauta e teve algumas buscas de apreensão no escritório de advocacia e tudo mais então trouxe esse tema tona mas a gente não tem um debate aprofundado sobre o assunto agora que está se desenvolvendo e nós também não temos decisões relevantes sobre o tema já o direito alemão ele muito debateu essa questão tanto que já foi até para o tribunal constitucional lá e o mais interessante é que a doutrina alemã ela desenvolveu três tentativas de soluções da restrição do tipo penal da lavagem nesses casos de honorários aceitos pelo defensor e elas são definidas como solução do tipo solução do dolo e solução da justificação a solução do tipo que é a objetiva ela prevê que a redução do tipo penal conforme a constituição consiste no fato de que a punibilidade da aceitação de honorários intervém na liberdade de profissão do advogado e também no direito do acusado de ter um defensor constituído livremente por isso a ordem jurídica ela deveria tolerar isso como uma contraprestação adequada ao livre exercício profissional e o direito da pessoa de constituir o seu advogado porque é o seu direito de defesa isso deveria ser deveria ser desconsiderado que o dinheiro é proveniente de atividade ilícita então essa é uma das soluções a solução do tipo a solução do dolo ela prevê que o advogado tenha conhecimento necessariamente da origem ilícita dos valores no momento da aquisição de custódia de acordo com o parágrafo 261 o que deve ser firmado também em face da falta de cuidado então assim o advogado teria que ter conhecimento que o bem o valor enfim veio de origem ilícita e a solução de justificação ela refere que é possível deduzir da relação com o defensor e da presunção de inocência uma causa de justificação consolidada porque assim como a investigação ela se justifica com a suspeita do fato o advogado também poderia justificar a presunção de inocência em relação ao seu cliente que asseguraria uma defesa tranquila nessa situação o princípio do interesse em um processo penal justo ele deveria se sobrepor ao interesse de punir o defensor então ele pode dizer olha o partido pressuposto da presunção de inocência do meu cliente então são esses debates que surgem e no julgamento do tribunal constitucional alemão sobre esse tema enfrentou um caso de condenação de dois advogados criminalistas pelo crime de lavagem por terem recebido dinheiro proveniente de infrações legais antecedentes título de honorários e de adiantamento de honorários isso porque os clientes desses dois advogados eram algumas pessoas que estavam envolvidas com um clube chamado German Kings Club que operava um grande esquema de pirâmide e fraude lento foi um grande escândalo na Alemanha e a questão enfrentada pelo tribunal era a seguinte se um advogado de defesa recebe como adiantamento de honorários um grande valor em dinheiro quando seu cliente pessoa conhecida realizou operações financeiras duvidosas ele sabe então que esse dinheiro pode ter sido obtido de maneira lista isso é óbvio o tribunal regional de Frankfurt nesse caso entendeu que sim e condenou esses dois advogados e aí teve uma impugnação dessa decisão a corte constitucional alemã com um grande movimento de várias instituições teve o ministério federal da justiça tribunal de justiça federal associação dos advogados alemães a ordem dos advogados federais associação enfim associação de advogados republicanos todo mundo ali questionando né e por isso esse tema ele foi parar na corte internacional e em 30 de março de 2004 foi julgada essa controvérsia então no âmbito constitucional e o resultado do julgamento foi o de que se deve interpretar esse parágrafo 261 do código penal de uma forma restritiva mas de acordo da constituição então o que a corte deixou claro é que a disposição penal ela abrange apenas a aceitação de pagamento ou de adiantamento de honorários por um advogado criminalista e ele tiver pleno conhecimento da origem ilícita do dinheiro no momento da aceitação eles mencionaram que se sabe que a lei fundamental né que pra nós seria a constituição garante o indivíduo a liberdade de exercer a sua profissão como base do seu estilo de vida pessoal e econômico também disseram que o exercício da profissão caracterizada pelo princípio da liberdade do advogado que está sujeita a livre não regulamentada autodeterminação né dos advogados mencionaram que sabem que tem a proteção da profissão jurídica contra o controle e a tutela do estado e que não é apenas o interesse individual do advogado ou do indivíduo em busca de aconselhamento jurídico que importa mas também de toda a sociedade para uma administração da justiça eficaz e ordenada aí reconhece que a importância do advogado para a administração da justiça olha só e também menciona que o estado democrático de direito exige um processo penal justo e por isso a atuação do advogado livremente né também é indispensável eles colocam também que sabem que o acusado tem direito constitucional de ser defendido por um advogado da sua escolha da sua confiança e nesse caso somente se o acusado puder contar com sigilo com a confiabilidade do advogado é que se consegue cumprir com esse direito que sabe que se o advogado puder ser punido por lavagem de dinheiro isso pode prejudicar a atuação desse profissional de muitas formas né porque pode romper com a criação de uma relação de confiança entre o advogado de defesa e seu cliente o que é mais uma base indispensável para uma defesa eficaz e pode criar colisões também que passam a impedir o advogado de representar efetivamente o interesse do seu cliente porque assim se o cliente sabe que pode ter uma busca e apreensão no escritório do advogado ou que ele pode ser interrogado ter que falar coisas a seu respeito ele não vai poder contar tudo para o seu defensor né então não se cria uma relação de confiança e isso pode prejudicar a defesa né por isso a corte acabou concluindo que eles entendem esses pontos acham super importantes né a raza constitucional mas que nem o direito fundamental de exercer liberdade de profissão nem a garantia da livre escolha de um advogado de defesa em um processo penal justo justificam a isenção total de um advogado ter empadrado na lei de lavagem de dinheiro então o entendimento que foi firmado é que o artigo 2001 né que trata da lavagem ele pode ser interpretado restritivamente de acordo com a constituição então vai ter que ser analisado caso a caso né o que aconteceu com esse profissional bom pra finalizar aqui devido ao tempo eu gostaria de mencionar que eu acho muito interessante que o direito alemão como nós vimos ele discute aprofundadamente essas questões né e pelo que se pode dizer eles estão em passo à frente assim já que nesses debates eles vão a fundo mesmo né trazem todas as questões constitucionais pra debater o tema enfim e pelo menos nesse ponto assim da inserção do advogado na lei de lavagem por exemplo eles estão mais avançados né e outra questão que eu achei interessante da legislação lá é que a Alemanha ela tem implementado uma série de outras medidas ao lado da lei de lavagem de dinheiro pro seu combate especialmente assim no sentido de buscar a maior transparência uma maior troca de informações jurídicas né então pra isso eles têm previsto um registro completo e eletrônico das empresas das transações financeiras pra que seja mais fácil identificar irregularidades e também eles têm ampliado o rol de pessoas obrigadas né como no caso do setor imobiliário que eles aumentaram também para o setor imobiliário a necessidade de apresentar relatórios de transações financeiras vendas compras enfim para as autoridades e a ideia inclusive também tem se dado no âmbito de toda a União Europeia lá né com a diretiva da informação financeira da União Europeia pra que se tenha pra que eles tenham não só a Alemanha mas toda a União Europeia tenham maior controle das transações financeiras né justamente pra prevenir casos de lavagem e de financiamento do terrorismo e dessa forma então dá pra ver que a Alemanha ela tem tido uma série de avanços no combate a lavagem de dinheiro ela tem se comprometido com isso né e eu acredito que também trazer essa questão do controle né claro que assim é eles têm essa questão de relatar muitas transações financeiras né muitos profissionais são obrigados a isso inclusive agora aumentaram também para os corretores imobiliários enfim é só que tem que ver claro como que isso vai se dar na prática né se vai ter pessoal o suficiente para ir acompanhando essas transações né não deixar passar nada enfim que aí precisa de uma atuação prática né para ver como isso vai funcionar mas eles têm tido uma série de avanços assim de estarem comprometidos com esse combate mesmo e então acho que são questões interessantes para nós pensarmos né até porque em muitos aspectos o direito brasileiro ainda se encontra num estágio mais inicial de debate e espero ter contribuído com alguma questão e enfim essa é minha contribuição para hoje espero que tenha sido proveitoso para quem nos acompanhou aqui mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse evento ao lado de pessoas que eu tanto admiro em especial o doutor Eduardo que me fez o convite pessoalmente muito obrigado fico à disposição doutora Cristiane gostaria de agradecer pela bela palestra e apresentação do tema eu costumo dizer que o crime de lavagem de dinheiro para nós principalmente nós que somos um pouco mais jovens e agora que estamos ingressando nesse mundo enorme que é o direito é muito belo nós somos a geração que cresceu com os escândalos de corrupção a geração do mensalão a geração da lavajar a todo tempo acompanhávamos toda essa questão e muitas vezes com um certo romantismo de uma forma idealizada e se formos pensar doutora o delito de lavagem de dinheiro ele é igual uma paixão para um jovem que está iniciando a vida amorosa e por que doutora? a paixão ela é uma idealização mas o amor ao contrário da paixão é diferente na paixão você só vê o belo no amor tem um belo e o feio na paixão quando o indivíduo vê o feio ele não consegue aguentar e desiste e assim é na lavagem de dinheiro porque nós crescemos tanto com essa questão dessa imagem com esses delitos e com essa pressão do que seria a lavagem de dinheiro que recentemente há um tempo atrás vimos que às vezes grandes operações que o delito de lavagem de dinheiro muitas vezes é utilizado para fins pessoais para satisfazer ganâncias de indivíduos determinados setores políticos setores dentro do judiciário setores dentro do judiciário público e até mesmo advogados que eu me recordo que até vazou de advogados e levamos a um ponto também que eu lembro da questão da Lava Jato que a teoria dos jogos predominava enormemente me recordo que até mesmo a gente pode dizer que a teoria dos jogos ao invés de ser o meio passou a ser o objetivo ela passou a ser o final e o ser humano deixou de ser um indivíduo e a questão da instrumentalização se predominou e eu queria fazer esse comentário tentar trazer uma fazer uma crítica criminológica tentar trazer algumas questões e perguntar também o que a senhora se posiciona a respeito dessa questão desde já eu agradeço e novamente parabenizo pela palestra Muito obrigada doutor Pedro pois então realmente quando a gente vê quando a gente vai para a prática você traz essa questão dos delitos de corrupção e necessária depois eles vão precisar da lavagem de dinheiro que foi um dos casos que foi analisado pelo STF que eu trouxe aqui também que foi até acho que a aprovação do dólar eventual ali pela jurisprudência mas se debate muito essa questão e um dos pontos que eles trazem é se a gente também tudo bem o ordenamento brasileiro não traz propriamente na lei a questão do dólar eventual mas daqui a pouco se a gente não considerar o dólar eventual a gente não vai conseguir punir nada a gente não vai conseguir trazer nenhuma aplicação prática então vamos trabalhar essa questão aí eles inserem ali com algumas justificativas enfim e doutora eu não sei se tu tens alguma pergunta alguma questão específica né eu tô fazendo aqui um comentário sobre isso mas foi uma questão que foi tratada na ação penal 470 do STF né muito discutida mas eu queria também aproveitar pra dizer que devido ao tempo assim a gente acaba não adentrando muito né no tema mas essas questões elas são muito trabalhadas na Alemanha muito discutidas e muito a fundo né eu trago aqui um resumo por exemplo do que do que eles falam sobre essa questão da questão dos honorários maculados né então o recebimento de honorários provenientes de ilícitos pra os advogados profissionais né e o que eles dizem então é olha tudo bem a gente tem aí o livre exercício da profissão a gente tem a questão da confiança né da liberdade do profissional a gente sabe de tudo isso mas agora se a gente nunca nunca punir nenhum advogado excluir essa possibilidade né em qualquer circunstância a gente vai tá abrindo uma possibilidade de que se use os advogados pra fazer lavagem a parte de direito né porque bom a gente não vai ter como punir nunca em hipótese alguma né então eles analisam muito caso a caso e eu acho isso muito bacana só que claro aqui no Brasil a gente também sabe que é tudo muito notado né enfim eu acho que todo o Brasil tá igual mas as coisas demoram muito o próprio STF né gente é abarrotado de coisa demora pra julgar lá na Alemanha não é assim né eu não sei agora os dados mais recentes mas eu lembro que na época que eu tava estudando eles julgavam por ano assim ai seis seis grandes questões constitucionais no ano assim sabe então é um super debate difere daqui né acho que é complicado fazer isso com tanta demanda mas mas eu acho que que essas questões que eles trazem a respeito dos honorários maculados recebidos por advogados é muito interessante né e a gente pode trazer realmente pra discutir aqui principalmente tentando não não ferir a constituição né não ferir esses direitos que também já são garantidos tanto pro profissional quanto pro cliente né mas que se consiga ali fazer um meio termo certo doutor pedro espero ter contribuído qualquer coisa também fico à disposição depois pra conversar sobre o tema doutora a senhora contribuiu brilhantemente sendo as minhas dúvidas e eu quis fazer essa pergunta porque eu sou como eu disse eu sou apaixonado pelo tema e não podia perder essa oportunidade ai que bacana feliz em saber doutor obrigada também muito obrigado agradeço novamente pela apresentação pela disposição e pode ter certeza que nos próximos eventos da Abracrim e da Cadep iremos chamá-la tá bom agora eu gostaria de gostaria de passar a palavra para o o doutor Eduardo Berlamino Luiz Eduardo Berlamino para poder estar falando a respeito com a palavra obrigado meu amigo Pedro doutora obrigado pela palestra foi sensacional o seu conhecimento e explicar o seu conhecimento para a gente entre o comparativo entre os dois países além da sua opinião e responder a pergunta do nosso amigo Pedro mas infelizmente eu tenho uma notícia para dar o professor Pablo ele estava em uma ele estava defendendo banca de mestrado e infelizmente não conseguiu terminar ainda o evento atrasou muito então a gente não vai poder contar com a palestra dele por outro lado por outro lado também a nossa outra palestrante que é a doutora Ana Paula Trento infelizmente está com um probleminha de saúde e não poderá participar também juntamente com quem irá fazer o encerramento que também é a Marília e infelizmente não poderá participar a gente da CADEP da PRACRIM estamos em oração pelas duas por mais que não seja nada grave é sempre saúde e a gente cuida disso além de também de contar com o professor Pablo na próxima nos próximos congressos porque infelizmente nesse ele não conseguiu participar agora eu passo a palavra para o nosso presidente mas primeiramente eu queria agradecer a oportunidade que o presidente me deu quando me colocou como diretor fiquei muito feliz em poder juntamente com ele e com a Dani e com toda a CADEP organizar a palestra para todo mundo para acadêmico advogado poder assistir e foi e é de grande conhecimento ajuda bastante todas essas palestras muito obrigado presidente a palavra é sua primeiramente meu xará meu amigo eu tenho que agradecer é uma satisfação tê-lo conosco na CADEP São Paulo contar com esse seu apoio com essa sua ajuda e principalmente com seus conhecimentos tudo isso engrandece a nossa entidade e e podemos aí usufruir e colher os frutos como por exemplo este grande evento realizado principalmente pela sua coordenação e organização então parabéns parabéns a todos os palestrantes por mais que tivemos alguns imprevistos não faltou conteúdo não faltou aprendizado e não faltou experiências aqui para os acadêmicos chegamos a 250 visualizações hoje foi um evento incrível eu queria parabenizar tanto você como a doutora Daniele Trader e já nessa esteira de agradecimentos falando da doutora Daniele não posso deixar de mencionar que foi diversas vezes comentado aqui no evento sobre a questão do tributário envolvendo os crimes contra a ordem econômica os crimes tributários e a CADEP São Paulo realizou no ano passado no finalzinho do ano passado na coordenação da doutora Daniele o primeiro congresso de crimes tributários com o doutor Leandro Paulsen com a doutora Consuelo Yoshida o doutor Yokoi diversas autoridades do tema um tema difícil que a gente sabe a complexidade como foi tratado aqui também profundo complexo mas que os nossos palestrantes trazem com uma leveza brilhante e quero convidar o pessoal que está assistindo para quem tiver mais interesse assistir também esse congresso de crimes tributários que foi realizado no ano passado está aqui registrado no YouTube da AbraCrim e é uma maravilha sinceramente eu estive no evento acompanhei na sua íntegra e realmente foi um evento incrível vou reiterar os convites ao EBAC o Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal que vai acontecer em junho em Brasília e para finalizar fazer um convite especial para principalmente o acadêmico que está nos assistindo que queira também trabalhar conosco ajudar na realização desses eventos e outros projetos que temos em mente então deixo aqui registrado esse convite a todos os acadêmicos que nos acompanham não deixando também de lado os advogados e bachareis em direito que a Abracrim está de portas abertas para recebê-los a Abracrim tem diversas comissões em que você pode participar pode interagir com outros advogados do Brasil pode desenvolver ainda mais o seu conhecimento com artigos com publicações e também pode realizar eventos como este então deixo aqui esse convite a todos agradecer mais uma vez nos acompanhem nas redes sociais a CADEP a Comissão do Acadêmico de Direito ela é ela existe em âmbito nacional mas suas divisões regionais nos seus estados realizam também os eventos então para quem quiser arroba CADEP nacional e na estadual de São Paulo é arroba cadep.sp e por fim também me coloco à disposição nas redes sociais meu Instagram é arroba luizdurso underline e estou à disposição para receber para conversar para debater ideias é sempre uma satisfação parabéns Luiz Eduardo Belarmino parabéns doutora Daniele Trade parabéns doutor Pedro Guilherme parabéns doutora Cristiane parabéns ao doutor Joel Joelson Dias parabéns a Mariana Lopes também que não está mais presente pessoal vou fazer o agradecimento faço questão de agradecer nominalmente aqui a essas pessoas a doutora Adriana Durso a doutora Letícia e os outros grandes nomes que estiveram conosco ontem é um evento brilhante eu só tenho isso para dizer fico até sem palavras sem expressões para definir o quão maravilhoso e incrível foi este evento parabéns e uma boa noite obrigado a todos e uma boa noite e uma boa noite e uma boa noite e uma boa noite O que é isso?